Agora a gente mostra uma situação, gente, de falta de acesso a uma escola do município porque a rua não tem infraestrutura. Vou chamar a Valéria Cristina. Valéria, foi um improviso na frente da escola e que dá uma tristeza pensar que os alunos estão passando por isso, né? Pois é, olha, nesse caso a reclamação veio dos pais dos alunos, viu? Eles reclamam da situação da rua que dá acesso à escola e principalmente ali na frente da escola mesmo, viu? A escola municipal Freitadeu, que fica na rua 7, no bairro Vilinha. E aí, gente, lá tem muita água empoçada por causa das últimas chuvas aqui na cidade e à frente da escola está com muita água empoçada. Então os alunos estão tendo dificuldade para ter acesso à escola. E como forma de improviso, a escola colocou pneus em frente à entrada para que os alunos tivessem acesso à unidade escolar. A gente conversou com a Secretaria de Infraestrutura, pedimos uma informação para saber se o local está incluso no cronograma de obras da Prefeitura, se tem algum projeto de melhoria. Eles responderam informando que iam encaminhar a resposta, só que a gente ainda não recebeu até o momento e estamos aguardando ainda. Pois é. Olha, essa situação, vou pedir para a produção colocar a imagem em tela cheia e tirar a tarja para a gente poder ver os pneus, gente, para você ver essa imagem direitinho. Foi passada pelos pais, olha só como é que está a rua, não tem passagem. A calçada está inundada por água empoçada, porque não tem nenhum tipo de infraestrutura na rua. E aí, para que os alunos não cheguem sujos de lama, se é que é possível, até porque as outras ruas a gente está vendo aí que também não tem infraestrutura, eles improvisaram esses pneus como uma passarela para chegar à escola. Vale lembrar que os alunos da rede municipal, muitos deles ainda estão indo para a escola, ainda cumprindo o ano letivo de 2021. Então, é uma situação extremamente revoltante. Em frente à escola municipal Freitadeu, eu conversei com o pai de um aluno que fez essas imagens, que mandou tudo isso para a gente. Eles dizem que já foram na Secretaria de Infraestrutura. Não é de hoje essa situação. Faz mais ou menos, gente, uns 10 anos que eles lutam para ter infraestrutura nessa rua. Mas parece que ninguém faz nada. E não faz mesmo, porque se fizesse, não estava do jeito que está aí. E aí, os alunos se sujam, chegam na escola cheios de lama, os professores, todo mundo. E quando chove, não tem condição nem de chegar perto da escola. Então, imagine só, uma escola ficar sem aula por causa de falta de infraestrutura. Realidade que vem lá do bairro Vilinha e os pais cobrando, porque eles não desistem de cobrar infraestrutura e a responsabilidade do município nesse caso. Imperatriz Online